E olha só, hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores e a Ana Cristina Santos acompanhou aí o trabalho do Legislativo nesta manhã. Vamos direto pra lá. Bom dia, minha amiga Ana Cristina. Olá, Albert. Olá, pra você que acompanha a TVC agora, pois é, estou aqui ao lado do presidente da Câmara Municipal, doutor Cassiano Maia. Hoje mais um dia de sessão ordinária e hoje aprovado um projeto que inclusive concede reajuste para os servidores administrativos da educação. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVC. Hoje na nossa sessão recebemos do nosso executivo o projeto de lei dando reajuste a todos os administrativos da educação. E a gente de forma rápida e colocamos como urgente para que a gente consiga realmente ter aprovação num todo do projeto de lei. E realmente conseguimos, por unanimidade, todos os vereadores, para que a classe tenha essa contemplação do reajuste anual. Bom, por ser um ano eleitoral, a gente vê que esse ano está um pouquinho já mais tumultuado agora. Já alguns vereadores, principalmente a oposição, voltando a criticar alguns atos dos vereadores da situação. Como o senhor analisa essa questão? É, nós temos que ter esse entendimento. Acredito que a população tem essa maturidade aproximando o processo eleitoral. Estamos há praticamente seis meses do processo eleitoral municipal com candidaturas a prefeito e vereadores. É normal. Eu acredito que a população treslagoense já tenha esse nível de maturidade para estar encarando isso e estar entendendo aí quando você tem aí uma manifestação, um evento de forma mais politiqueira ou não, de forma mais de trabalho, de persuasão e realmente de um trabalho, de um compromisso com a Casa de Leis. Nesta semana o Tesouro Nacional aprovou, inclusive, aquele valor de 120 milhões de reais, o empréstimo que a Prefeitura de Três Lagoas pretende contrair para executar obras de infraestrutura. Inclusive esse projeto teve bastante polêmica na Câmara, foi aprovado. Vocês têm acompanhado esse trâmite? Até porque o recurso, parte dele tem que ser gasto esse ano, parte o ano que vem? Sem dúvida. É um recurso de 120 milhões que foi muito debatido aqui na Câmara Municipal e hoje a gente vê que não seria aprovado pelo Senado Federal, pelo Orçamento Nacional, se não tivesse aí todo um planejamento e um cuidado com o erário público. E esse custeio pode ser na forma de duas metades, 60 milhões agora para 2024, 60 milhões para o próximo ano. E de acordo com os planejamentos e as prioridades das obras da gestão do Prefeito Ângelo Guerreiro, tenho certeza que vai ser feita aí da melhor forma e quem vai ganhar é a população mais uma vez, com toda essa harmonia entre Prefeito Ângelo Guerreiro, bancada federal, nosso Senado, nossos deputados federais e aqui no município, a nossa Câmara Municipal, tentando aí sempre ter esse olhar de estar juntamente com o Executivo, fazendo os melhores trabalhos. Falando politicamente, se cogitou muito de que a Secretária de Finanças, a Suíla Garcia, poderia ser a vice na chapa encabeçada pelo senhor, claro, ainda depende das convenções partidárias para se definir as candidaturas. Mas como o senhor já viu essa desistência dela de não querer ser vice mais? É, nesse assunto a gente tenta ser bem claro e transparente para a população translagoense e se ambientalizando com todo esse entendimento, onde nós do PSDB temos a minha pré-candidatura a Prefeito e nós, com o Prefeito Ângelo Guerreiro, com o Governador Eduardo Rírio, a gente viu a importância da necessidade de estarmos caminhando junto com a nossa Senadora Tereza Cristina do Partido Progressista. E é a partir disso que a nossa Senadora Tereza Cristina, na convenção do partido, que irá se realizar aproximadamente no mês de julho, ela deverá nos indicar, dentro dos seus filiados, para que a gente consiga aí compor a chapa de candidatura a Prefeito e Vice-Prefeito. No caso, a Suíla, que é uma Secretária de Finanças, que todos a conhecem, vocês sabem o meu carinho especial por ela, ela precisava se descompatibilizar para pleitear essa pré-candidatura, mas realmente a gente precisa, como você acabou de comentar, temos aí todos esses investimentos de 120 milhões, tem esse pacotão de obras que foi anunciado do Prefeito Ângelo Guerreiro na Feira Central, de aproximadamente 360 milhões. Então, um contexto de obras, de processos licitatórios que precisam ser encarados e a gente analisou que a retirada dela poderia lentificar todo esse processo e nós temos aí como partido principal Três Lagoas e é Três Lagoas que tem que ganhar, então nós não podemos lentificar. A Suíla entendeu e quem vai ganhar a população com tudo isso. Obrigada, doutor. Nada, um grande abraço a todos. Tá aí, doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal, falando um pouquinho de política também, né, e falando do andamento da sessão de hoje. Eu volto aos estúdios. Obrigado. Obrigado.